E quem diria, agora a gente pode falar que a fila andou. Agora não tem jeito, teve até beijo na boca, sabia? A gente flagrou. Juju Salimene apresenta o novo namorado aqui no TV Fama. Foi lá no ensaio de carnaval. Juju Salimene está apaixonada. Pela primeira vez, o TV Fama flagrou o responsável por ter conquistado o coração da ex de Felipe Franco. A rainha de bateria da X9 estava radiante no ensaio da quadra da escola. Juju chamou a atenção de todos os holofotes com um look transparente e muito samba no pé. Juju, segredos, detalhes da fantasia. Conta pra gente, vai vir mais pelada ou vai vir mais vestida? É, na verdade assim, eu gosto muito de fantasia pequena. Eu gosto de estar sempre mostrando bastante o corpo, porque é meu trabalho, né? Eu trabalho com isso, trabalho com treino, com fitness, então eu gosto. Mas já tem alguns anos que eu quis retirar penas de animais. Eu já não uso mais. Então eu estou fazendo tudo assim, fake, sabe? Sintético, e a minha fantasia é a representação de índia. Então foi uma coisa muito difícil a gente conseguir não colocar pena. Juju Salimene e Ellison estão super apaixonados. O amado ficou de olho em todos os passos da loira e claro que o TV Fama não poderia deixar de falar com o Bonitão. Você vê ele já fugiu, a gente está ali de olho nele, já fugiu. Já fugiu? Já fugiu. Ele quer aparecer. Ele é tímido, é tímido. Está muito feliz, não está, meu Deus? Sim, graças a Deus. Estou muito bem, graças a Deus. Estou muito feliz. Quando começou esse romance, gente? Você conseguiu esconder por tanto tempo? Então, na verdade, a gente se conheceu numa festa no sul e fomos conversando, né? Se conhecendo e acabou que assim, a gente se deu super bem. Foi assim, veio num momento que eu precisava muito de apoio, de ajuda. Acabou que deu certo. É uma pessoa que torce por mim, que me acompanha, que não tem ciúmes, é super tranquilo. E está dando tudo certo, graças a Deus. Mas assim, eu vou falar pra você, bof é gato. Você só pega bof é gato. Então, tem que ser a sua altura, porque você é gostosa, meu amor. Você é gato. É ter bom gosto, ter bom gosto. Ô, Juju, não adianta. A mulher gato. É demais, ela é demais. Gente, que amor é esse? É a primeira vez que você vem aqui na quadra. Primeira vez. Tem que... Ô, Juju, ele nunca te viu sambar. Já, só por vídeo. Vídeo, faz, é. É tipo, fica admirando, assim? Só admirando. Só vim pra admirar. Mas nesse carnaval, depois que passar todo esse tumulto, tem uma viagem especial de lua de mel? Estamos programando. É ela que vai escolher. Eu estou esperando, quero ver. Pra onde, Juju, escolhe? Não sei, não sei. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.